Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera. Dessa vez aqui pra mais um vlogzinho aqui do canal. Dessa vez um vlog aí mais uma vez informativo né, pra falar algumas coisitas para vocês. A primeira delas galera, o motivo de não estar tendo vídeos no canal cara. Deixa eu até ver aqui há quantos dias nós não temos vídeos no canal né cara. Como eu não me preparei para fazer esse vídeo, veremos ao vivo e a cores mesmo. Pra ficar da hora. Bom, o último vídeo que eu postei no canal, deixa eu voltar pra tela aqui da Bicam. O último vídeo que eu postei aqui no canal faz exatamente 6 dias, então quase uma semana. Que eu não posto vídeo no canal. E galera, o motivo de eu não estar postando vídeos no canal cara, é porque simplesmente galera, eu não estou jogando mais. Pelo menos não COD. Eu parei de jogar um pouco de COD. E meu canal é focado em COD né galera. E os outros jogos que eu estou jogando, no caso o Xbox chegou. Agradeceu o Denilson aí que mandou o Xbox pra nós. Tenho jogado bastante no Xbox, só que no Xbox eu tenho poucos jogos. No momento eu estou com o Reibon 6, que eu também tinha no Play 4. No Play 4 eu até tinha parado de jogar Reibon 6, porque tinha dado uma joada. Mas aí como eu peguei no Xbox, na verdade eu consegui né, o inscrito me passou. Muito obrigado Matias, que me passou o Reibon 6. Também estou com o Forza, que é um jogo que eu gostei demais. Um dos últimos jogos de carro que eu joguei, foi um dos melhores com certeza. Eu acabei zerando o Forza já. E acho que de jogo assim, mais relevante é isso. Infelizmente eu não posso trazer esses jogos para o meu canal. No fato de trazer no Xbox, é porque eu não tenho placa de captura mesmo. E a gravação direto no Xbox é meio complicada. Eu não entendi muito bem como é que funciona. É meio ruim na verdade, gravar direto lá do Xbox. Não é tão fácil quanto no Play 4. E trazer esses jogos também não é o foco do canal. Trazer esses jogos, então muitos de vocês não assistem. Inclusive muitos de vocês aí, provavelmente, não gostem de ver esse rostinho aqui maravilhoso nos vídeos né galera. Porque eu posto vlog no canal e muitos não assistem. Ou sei lá, não sei né cara, porque vocês não assistem. Vocês estão aqui no canal para ver gameplay, isso aí eu sei. Então, tá vendo eu aqui um monstro aqui velho. Muitos de vocês não assistem, infelizmente. Mas eu gosto, inclusive cara, um projeto que eu tinha para trazer para o canal. Era de fazer vídeos com o Facecam. O único problema que eu não consegui resolver ainda galera. É a forma de gravar a Facecam para vocês para ficar top. Por que? A Facecam está aqui, certo? Vocês estão me vendo aqui. E a minha TV está para lá. Então, não tem como eu gravar de lado assim. E ficar meio ruim né. E o meu PC está aqui, desse lado aqui. E os consoles estão lá. Então, o cabo da bicana é muito grande. Então, eu teria que transferir para lá. Só que não tem espaço, infelizmente. Aqui no meu quarto para fazer isso. Mas, eu quero ver se eu consigo cara. Porque eu acho que a interação. Apesar de vocês não gostarem de ver meu rostinho como eu falei. Muitos de vocês não gostarem. Alguns gostam né. Acha bonito. Vocês podem ver. Minha barba está crescendo em diá. Mais um pouquinho. Mas enfim, voltando aqui. Eu acho que a interação com o Facecam jogando. Ia ficar mais da hora. Porque vocês veem eu chorar. E o caso de lag. E o caso de camp. E o caso de sei do que. Acho que ver a minha reação assim real. Ia ser mais bacana. Ia ser muito produtivo para o canal. Então galera, não estou jogando COD. Então, por isso que está tendo poucos vídeos. Mas, os vídeos não vão parar. Simples fato. O Xbox chegou cara. Então, eu tenho compromisso com o Denilson. Quando a gente firmou do Xbox. Então, eu tenho que postar vídeo no canal. Então, vai ter vídeo no canal. Semana que vem. Hoje. Que dia que é hoje. Deixa eu ver aqui. Hoje é quinta-feira. No dia 30. Então, acho que. Talvez essa semana ainda tenha vídeo. Caso não tenha. Esse vídeo vai estar saindo para vocês. Provavelmente hoje no dia 30. Estou gravando que agora são. 3 horas e 20 da manhã. É isso mesmo. Eu gravo de madrugada. Porque é o horário que tem menos barulho. Para eu estar gravando. Os vídeos aqui para vocês. Outra coisa. Eu queria falar também galera. Sobre a situação aí. Que aconteceu ontem. No dia 29. Acho que foi dia 29. Sobre o acidente, né cara. Que aconteceu aí. Com os jogadores. Com a delegação. Tudo lá da Chapecoense. Eu fiquei muito triste galera. Porque eu estava acordado no momento que aconteceu. Então, eu fiquei sabendo das notícias. Assim, em primeira mão. Vocês podem ver que eu estou gravando nessa hora. Então, normalmente. Eu estou sempre acordado de noite. E acabo dormindo de dia. Porque esse é o horário que eu consigo gravar os vídeos. Sem ter barulho externos. Externos de crianças na rua. De cachorro voando. De... Que seja. Sei lá. Qualquer coisa. De pessoa que em casa vê na TV. Então, esse é o melhor horário. Então, eu estava acordado. No momento que aconteceu o acidente. E cara. A primeira impressão. A primeira coisa que eu vi. Caiu o avião da Chapecoense. E tal. Eu pensei que não tinha sido nada demais. Porque no começo. Assim. As pessoas não estavam falando que tinha sido grave. E eu pensei. Ah, não é possível. E depois aí. Saber de tudo que aconteceu. Né cara. É muito triste. Eu que sou vizinho aqui. É praticamente. Né cara. Santa Catarina é aqui perto. Para quem não sabe. Sou do Rio Grande do Sul. Moro em Sapucaia do Sul. Que é perto de Porto Alegre aqui. Então, é praticamente nosso vizinho. Né cara. E fico muito triste. Né cara. Por ter acontecido isso aí. Eu sei que não é fácil. Lutar e chegar até onde que eles chegaram. Né cara. Chegar numa. Numa final. Né. Da Sul-Americana. Com um time que não é muito antigo. Se eu não me engano. Acho que tem menos de 50 anos. O Chapecoense. Já está na Série A. Está numa final. Na primeira final. Né. E. Então é muito complicado. Né cara. É sonho de pessoas que estão envolvidas nisso aí. E acontecer uma coisa dessas aí. É lamentável. Né cara. Então fica aí meu apoio para a família. E uma coisa galera. Que eu vi que a maioria das pessoas não estão falando. Mas eu acho válido eu falar aqui. Até o momento. Agora. Não vazou imagens das pessoas lá. Né cara. Do acidente. Então eu peço galera. Que se. Que você não procurem esse tipo de coisa. Se alguém compartilhar. Não compartilha. Vamos respeitar. A família. Das pessoas lá do Chapeco Dússia. Bom galera. Então vamos respeitar né velho. A família dos jogadores. Eu acho que eles merecem. Então caso você veja alguém compartilhando esse tipo de coisa. Não compartilhe velho. Que é. Eu acho que é muito essencial. Eu vi que alguns youtubers fizeram um vídeo falando sobre o assunto. Mas que eu vi pelo menos nenhum falou sobre isso. Então se vocês verem por aí alguma foto. Alguma coisa assim. Não compartilhe. Vamos preservar aí a família dos jogadores. E de todo mundo. Que fez parte desse ocorrido. Que é simplesmente lamentável né cara. Então desejo força aí. Pra Chapecoense. Espero que eles consigam se reerguer. Como eu falei. Um time que tem aí. Acho que menos de 50 anos de história. Conseguiu chegar onde tá. Eu sei que é foda. Tu crescer assim de novo. Mas. Tá todo mundo apoiando né cara. Espero que as pessoas apoiem de verdade. Não simplesmente apoiem agora que aconteceu isso aí. E depois acabem esquecendo. Então é isso aí galera. Acho que o vídeo de hoje era esse. Outra coisa que eu tinha pra falar pra vocês. Voltando ao assunto mais do canal mesmo. Que a gente tava concorrendo a tatuagem. Vocês me ajudaram. A gente conseguiu. Ganhar. A tatuagem que eu pretendo. Não sei se vai ser a que eu vou fazer. Vai tá aparecendo agora aí. Só pra vocês verem uma palinha. Mais ou menos o que eu quero fazer. E assim que eu fizer. Eu mostro pra vocês. Eu ainda não fiz. Eu pretendo fazer nesse bracinho aqui ó. Vocês tão vendo. Não tem nada aqui ainda. Mas enfim. Eu queria agradecer a vocês. Que deram apoio no canal. Queria mais uma vez pedir. Caso alguém compartilhe aquelas fotos. Eu acho que não há necessidade. Você tá compartilhando. Nem indo atrás. Em busca dessas coisas aí. Pra preservar a família. Da galerinha lá. Que tá precisando de apoio. Beleza? Então deixa aquele likezinho aí. Pra ajudar o canal. E é nóis galera. Vamos me expelindo por aqui. Valeu. Falou. Como de costume. Vem com o monstro. É nóis. Tchau. Tchau.